Olha aqui pessoal, a chapa está esquentando para o lado aqui da América Latina e principalmente pelo Brasil A chapa vai começar a esquentar aqui, vou ler a notícia e colocar o link aí abaixo O presidente americano Donald Trump, ele concedeu uma entrevista nessa terça-feira dia 22 A rede de televisão ABC, sobre a posição dos Estados Unidos na América Específico América Latina e Coreia do Norte E de regimes ditatoriais, aqui na América do Sul Trump disse que os Estados Unidos endurecerão as relações comerciais com todos os países que apoiam governos ditadores Governos ditadores Então, pelo reflexo aí do Aloysio Nunes, né Esse pessoal todo envolvido aí no mundo árabe, no mundo islâmico, onde a gente sabe que a democracia é um pouco mais fraca, né E a América Latina, com esse pessoal todo ali no Equador, na Venezuela de Maduro As Farc lá na Colômbia Então, o que que tá acontecendo aqui? Os Estados Unidos, ele vai começar a arrochar, entendeu? Porque esses ditadores, eles são exportadores de problemas, tá gente Tanto eles exportam tráfico de pessoas, órgãos, entendeu? Criança, gera refugiado através de ditaduras e guerras civis Nos lugares que quem mora no Rio de Janeiro sabe o que tá acontecendo aí, não precisa falar mais nada Eles inverteram a pirâmide em cima da cabeça do brasileiro E as pessoas tão começando a se dar conta que essa oposição no Brasil, ela não existe Então, pra você ter ideia O chanceler Aloysio Nunes, até agora não tem um pronunciamento mais duro referente aí à ditadura do Maduro Então, o que que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos, tá, o Trump aqui vendo Que o Brasil, além de não falar nada, o Brasil também financia Porque até mesmo, eu vou colocar matéria em vídeo aí Daquela procuradora que fugiu Por que que aquela procuradora fugiu? Depois que estourou na mão dela, o problema da Odebrecht, entendeu gente? Ela correu lá pra Colômbia, conseguiu sair de lá Outras pessoas também conseguiram sair E ela já tá no Brasil Porque esse problema aí da Petrobras, a Odebrecht, esse rolo todo A lavagem de dinheiro é mundial Então, se passar um centavo lá nos Estados Unidos Eles vão pegar todo mundo aqui, viu gente? Vai sobrar pra gente aqui Entendeu? Isso é evidente A gente tá na mão lá em Brasília A gente tá na mão de gente muito perigosa Isso não é brincadeira não É tráfico de drogas, viu gente? A coisa vai apertar pro nosso lado aqui Porque até mesmo a gente já sabe Esses médicos cubanos no Brasil Esse pessoal vigiado aqui Esse tipo de escravidão que tá acontecendo O Brasil tá financiando isso daí, gente Lembra? Refinaria lá Hidroelétrica no Paraguai Refinaria e metrô na Venezuela Você lembra? Empresa de gás lá pra Bolívia Eu não vou nem fazer Nem fazer a conta aqui Da parte financeira, tá? Que tem um milhão de vídeo aí já na internet Disso daí Mas o brasileiro às vezes esquece, né? A gente esquece, a gente tá muito ocupado Trabalhando demais Muito cansado Duas horas pra ir Duas horas pra voltar Outras pessoas estão cheias de serviço, né? O e-mail tá bombando O telefone tá, nossa Arrebentando de pedido Todo mundo tá trabalhando pra caramba Pagando suas contas Comprando casa Comprando carro Trocando de telefone Preparando viagem, né? Tá todo mundo bombando Não tá tendo tempo de ver essas notícias, né? O Brasil, ó Tá decolando, hein, velho? É, aliás Foram praticamente, né? 30 milhões retirados da pobreza, né? Não Foram mais de 300 aí Milhões 3 bilhões 4 bilhões 6 bilhões Retirados dos pobres, né? A frase é diferente, né? É, alguém aí recebendo Ordem de Cuba Massacrou a gente, né? Abrindo uma embaixada Em tudo que é país aí Islâmico E muçulmano E ditadura africana Pra tudo que é lado Despachou nosso dinheiro Pra tudo que é canto E agora quer Aprovar aí Um fundo de financiamento De campanha De 3.6 bilhões Cês viram aí Que eu coloquei o vídeo Do voto distrital Quem que abortou O voto distrital? Foi o senhor Mário Covas Que abortou o voto distrital Na hora que o Brasil Era pra ser um país decente Então o senhor Mário Covas Do PT-MDB E do PT-SDB Junto com esse FHC E esse Serra E esse Gilmar Mendes Todo esse pessoal aí Que tá no vídeo aí Do farsa política São traidores Entendeu? Esse pessoal aqui Não existe oposição No Brasil, gente Pra quem acordou agora Tá chegando no canal Pra quem tá Não tem como resolver Isso no voto não Tá, gente? A gente vai continuar Disfarçando E vai continuar votando Entendeu? Mas essa situação aí Não resolve no voto E vocês vão ver Assim que essa eleição começar No ano que vem Vocês prestem bem atenção Quem acha que vai resolver Isso daqui no voto Não vai Porque é uma Que eles não vão deixar E se mesmo assim ganhar Eles não vão deixar governar Aí você vai perceber Que não vai adiantar Você trabalhar, cara Que eles vão te tomar tudo Aí vamos ver Se aí o pessoal Vai começar a entender O que que tem que ser feito O certo é uma intervenção popular É entrar todo mundo lá Em Brasília Marcar um dia E jogar eles na lata do lixo Esse é o correto Igual na Ucrânia, tá? De maneira bem Então Pelo reflexo aí Do Aloysio Nunes, né? Esse pessoal todo envolvido aí No mundo árabe No mundo islâmico Onde a gente sabe Com a democracia Um pouco mais fraca, né? E a América Latina Com esse pessoal todo Ali no Equador Na Venezuela de Maduro As parques lá na Colômbia Então o que que tá acontecendo aqui? Os Estados Unidos Ele vai começar a roxar, entendeu? Porque esses ditadores Eles são exportadores de problema, tá gente? Tanto eles exportam Tráfico de pessoas Órgãos Entendeu? Criança Gera refugiado Através de ditaduras E guerras civis Nos lugares que Quem mora no Rio de Janeiro Sabe o que tá acontecendo aí Não precisa falar mais nada A parte financeira, tá? Que tem um milhão de vídeo aí Já na internet Disso daí Mas o brasileiro Às vezes esquece, né? A gente esquece A gente tá muito ocupado Trabalhando demais Muito cansado Duas horas pra ir Duas horas pra voltar Outras pessoas estão cheias de serviço O e-mail tá bombando O telefone tá Nossa Arrebentando de pedido Todo mundo tá trabalhando pra caramba Pagando suas contas Comprando casa Comprando carro Trocando de telefone Preparando viagem Tá todo mundo bombando Não tá tendo tempo De ver essas notícias O Brasil Tá decolando Aliás, foram praticamente 30 milhões Retirados da pobreza Não Foram mais de 300 Milhões 3 bilhões 4 bilhões 6 bilhões Retirados dos pobres A frase é diferente Eles inverteram a pirâmide Em cima da cabeça do brasileiro E as pessoas estão começando A se dar conta Que essa oposição no Brasil Ela não existe Então pra você ter ideia O chanceler Aloysio Nunes Até agora não tem um pronunciamento Mais duro Referente aí A ditadura do Maduro Então o que que tá acontecendo Aqui nos Estados Unidos Tá o Trump aqui vendo Que o Brasil Além de não falar nada O Brasil também financia Porque até mesmo Eu vou colocar matéria Em vídeo aí Daquela procuradora Que fugiu Por que que aquela procuradora Fugiu? Depois que estourou na mão dela O problema da Odebrecht Entendeu gente? Ela correu lá pra Colômbia Conseguiu sair de lá Outras pessoas também Conseguiram sair E ela já tá no Brasil Porque esse problema aí Da Petrobras A Odebrecht Esse rolo todo A lavagem de dinheiro É mundial Então se passar um centavo Lá nos Estados Unidos Eles vão pegar Todo mundo aqui Viu gente? Vai sobrar pra gente aqui Entendeu? Isso é evidente A gente tá na mão Lá em Brasília A gente tá na mão De gente muito perigosa Isso não é brincadeira não É tráfico de drogas Viu gente? A coisa vai apertar Pro nosso lado aqui Porque até mesmo A gente já sabe Esses médicos cubanos No Brasil Esse pessoal vigiado aqui Esse tipo de escravidão Que tá acontecendo O Brasil tá financiando Isso daí gente Lembra? Refinaria lá Hidroelétrica no Paraguai Refinaria e metrô Na Venezuela Você lembra? Empresa de gás Lá pra Bolívia Eu não vou nem fazer Nem fazer a conta aqui Olha aqui pessoal A chapa tá esquentando Pro lado aqui da América Latina E principalmente pelo Brasil A chapa vai começar a esquentar aqui Vou ler a notícia E colocar o link aí abaixo O presidente americano Donald Trump Ele concedeu uma entrevista Nessa terça-feira Dia 22 A rede de televisão ABC Sobre a posição dos Estados Unidos Na América Específico América Latina E Coreia do Norte E de regimes ditatoriais Aqui na América do Sul Trump disse que os Estados Unidos Endurecerão as relações comerciais Com todos os países Que apoiam governo ditadores Governos ditadores